E aí, jovens! Isso aqui é quem fala, é o Tio Sam e hoje nós vamos pra mais um Drops TCG, o seu programa que era de notícias rávidas sobre o Pokémon TCG. Agora não dá um rabid assim, mas ele vai ficar rápido de novo, que agora eu vou voltar a fazer um negócio, tá bom? Inclusive, a gente não vai fazer retroativo, não. Eu vou chegar nas notícias que eu não falei, mas a gente vai pegar da mais fresquinha pra... Da mais antiga aí, tá? Vai ser... Você tá sempre atualizado, tá? Você vai tá sempre atualizado. Cola aqui, se inscreve aqui, que eu te prometo que o Drops TCG vai ser uma coisa bem legal, que vai te manter atualizado de novo, assim como esse programa já foi, tá? A gente tá com vários spoilers da Soilua 3, que ela tem um nome que no momento eu esqueci, mas não é tão relevante. Guarda aí, Soilua 3, é o que é importante pra gente falar. A gente tem uma carta spoiler, vai, essa daqui foi a última que saiu. Noiverne, é um dragãozinho, vai, aquele dragãozinho da orelhinha lá do som e tudo mais. Noiverne GX, 200 de vida do tipo dragão, é o estágio 1, vai ter que evoluir agora, fazer todo o rolê. Por uma energia noturna, o Mincoloura ainda dá o Distortion, 50 de dano. Durante o próximo turno do oponente, o oponente não pode usar nenhum... Não pode jogar nenhum item da mão. Não! Que câncer! Não, Pokémon Company! Beleza, tá? Noiverne vai lá, ele bate 50 e deixa o lock de item. É um Quacking Punch com 20 a mais de dano. Só que é estágio 1. Tá. Beleza. Uma energia de luta? Não, uma energia psíquica, uma Dark e uma incomum. Ele dá o Loud Sonic, Loud Sonic, pra 120 dano. Durante o próximo turno do seu oponente, ele não pode ligar nenhuma energia especial. Ha, 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 ha. Ah, eles criaram um Pokémon novo pra ser um Pokémon odiado. Coitado do Noiverne. Será que ele pediu isso, cara? Nunca nem pediu isso. Beleza. O cara joga de energia especial, se vai lá, bate 120. Ele é bom agora e ele não vai ser mais bom quando não tiver mais a Double Dragon, entendeu? Agora ele é bom, enquanto tiver a Double Dragon. Depois que não tiver a Double Dragon mais, talvez ele não seja tão bom. Isso talvez já ameace aí um reprint da Double Dragon, quem sabe, né? Joga logo ela dourada, vai. Vocês não gostam de pôr tudo dourada? Joga uma Double Dragon dourada aí e não vai dar nada, não. Vamos pro GX dele. Uma energia psíquica, uma Dark e uma incolor. Ele dá o Explosive Soundwave GX. Esse ataque causa 50 de dano a cada um dos Pokémons do seu oponente. Bom, é um GX meio fraco, né? Porque, tipo, os bichinhos hoje em dia tem 60 de vida, 50 de dano. Acaba que não fecha muito o verão, não. Ele tem zero de custo de recuo. Apanha pra fada vezes dois. A graça dele talvez seja combar ali com um Tapococo, que entra dando 20 em área. Aí você põe um espindinho, né? Cara, não tem motivo pra pôr espinda. Põe um Tapococo logo. Que Tapococo é esse? Tapococo promo. O Tapococo que vem no Blister, lá no Triple Pack. Ele com uma Double, se não me engano, ele causa 20 de dano em todo mundo. Pode ser que aí sim faça algum sentido esse GX, né? Mas mesmo assim ele teria que ser usado muito rápido pra fazer algum sentido. E teria que ter muitos Pokémons de estágio 1, né? Estágio 2 e tudo mais pra ter esses básicos mais fraquinhos aí no formato pra funcionar. Bom, resumo. No Inverno GX é muito bom. Parece muito bom. Parece que o Darkrai não vai ver tanto jogo assim, né? Já que o Darkrai foi um deck totalmente abolido, né? Praticamente. Aí graças a nossa coleção 100 em 1 e 2. Muito obrigado, viu, 100 em 1 e 2. Gostei. Bom, a gente tem aí o Como O GX Box pra lançar em setembro. Sério? Bom, Pokémon Company. Opa, Pokémon Company. Não vai gostar da gente falar isso aqui, mas tudo bem. Beleza. Vai sair na América e no Europa dia 15 de setembro. Vai vir com uma carta Jumbo. E vai vir com 4 Boosters. E vai vir com o Como O GX Promo. Que provavelmente vai fazer a mesma coisa que o Como O GX já faz. Só que com uma arte diferenciada. Legal. Aqui tá até falando da referência ali da Charizard Premium Collection. Vai ser mais ou menos a mesma coisa. Beleza. Como era realmente a carta que a gente tava esperando aí pra vir numa box. Viu, Pokémon Company? É isso aí. E bom, temos mais uma carta spoiler aí da Sol e Lua 3. Que é um Meow. Por que isso é interessante falar aqui? Tipo, isso é um fucking Meow. É... A moral do Meow é que ele não é um Meow da forma Alola. Então temos os pokémons de Kanto. Em Sol e Lua. E eles não estão vindo na sua forma exclusiva de Sol e Lua. De Alola. Então provavelmente a gente também vai ter um Percha normal e tudo mais. É um Meowzinho branquinho, incolor. 60 de vida. Com uma energia incolora, ele dá o fake out. Dá 10 de dano e joga uma moeda. Se der caro, o pokémon ativo tá paralisado. Legal, hein? Simpático. Geralmente o Pikachu que faz esse lolê, né? Outra carta promo... Outra carta promo não. Outra carta de Sol e Lua 3 aí. O Araquinid é a aranha, tá? A aranha na Sol e Lua 1 ela veio de água, né? Aqui ela tá vindo agora de grama. Ela... Porque ela é grama também. Então vamos lá. 100 de vida. Estágio 1, ela evoluiu no Delpineer. Com duas energias incolores. Ele dá o Bubble Net. 30 de dano. Garante o próximo turno do seu oponente. Ele não pode colocar energias na mão. Pokémon defensor! Tá. Vamos lá. Um dia tinha um cara lá. Sei lá. Richard Garfield. O cara que criou o Magic. Sim! Ele criou o Pokémon também. Ajudou. Tava lá o Sr. Richard Garfield. Lá na Wizards of the Coast. Falou. Vamos fazer um jogo de Pokémon TCG. Pro pessoal jogar. Que eles vão chegar. Vão pôr energia. O cara vai pegar. Vai baixar uma carta item. Vai ajudar ali um treinador. O cara vai pegar. Vai evoluir. Vai fazer um rolê. O cara vai pegar. Vai poder fazer um monte de coisa. Aí depois de muito tempo. Tá. O japonês assumiu. O Nintendo assumiu. E os caras pegaram e falaram. Cara. Vamos fazer uma carta que faz assim. Pega o nosso livro de regras básicas. Aí agora a gente pega e faz assim. Esta carta não vai deixar com que o jogador faça isso do livro de regra básica. E pronto. E aí ninguém joga mais nada. Entendeu? Vamos parando o jogo do Pokémon. É isso aí. Essa carta aqui vai pegar pra energia. Pra que pôr energia todo turno? Vamos fazer um bicho que com duas energias em color. Vai bater e não vai deixar o cara energizar no próximo turno. Oi! Que beleza! Esse é o jogo que a criançada gosta. Com a energia de grama e duas em colônia. Ele dá o Razor Fang pra 80 de dano. Cara. É bom os ataques dele. Simpático de dano e tudo mais. Bom. Vai obrigar aí né. Aqueles Pokémons. Vai ter que energizar por ataque. Vai ter que energizar por elixir máximo. Vai ter que fazer os rolês aí de energia. Se esse negócio pegar aí do Oracanid. Vai dar uma mudada boa no formato. Amigos. Prepara. Bom. Outra carta aí da Soilua 3. O Sr. Heracross. 120 de vida. Um Pokémon básico. A habilidade dele. Se esse Pokémon for nocauteado por ataques. O seu oponente. Você joga Karakoroa. Se der cara. Esse Pokémon não é nocauteado. Ele fica com 10 de vida. Parece simpático. Parece justo. E depois com duas energias de grama. Ele dá 50 de dano. E o oponente troca o Pokémon ativo dele. Por um Pokémon do banco. A carta meio meia. Mas é aqueles spoilers que a Pokémon vai mostrando. Mas a habilidade dele. Como ele dá um prêmio só. E talvez ele não dê esse prêmio. E ele é um bom atacante. Com duas energias de grama. Ali né. Tá. Calça 50. Tem 120 de vida. Tá simpático. Eu acho uma carta interessante. Pode ser que venha o jogo. Torment Spray. Finalmente. Uma carta treinadora aí. Que só ilou 3. Bom. Você escolhe uma carta da mão do seu oponente. E revela ela. Se for um supporter. O seu oponente descarta aquele card. Se não for. Você volta ela pra mão do seu oponente. É sério isso? Torment Spray. Tem um símbolo do Team School. Tipo. Cara. É uma carta muito ruim. A moral é que é o seguinte. Se a mão do seu oponente estiver reduzida. E você. Cara. Tipo. Cara. Não consigo ver utilidade pra isso. Eu consigo ver assim. Ó. O cara pega. E dá um explorador VS. Aí ele vai lá. E põe o Lisandre na mão. Mas ele já deu o Cicamore esse turno. Aí ele só quer deixar salve. Entendeu? O Lisandre. Quis voltar pro deck e tal. Caso ele tomou N. Tá com o Lisandre e a mão. Ele tá com a mão parada. Concentrada. Ele fala. Passo. Aí no seu turno você pega e dá um Torment Spray. Aí como ele não ficou flipando as cartas na mão assim. Não ficou tipo embaralhando as cartas na mão. Papapapá. Para ninguém ver. Aí ele vai lá e tipo. Opa. Torment Spray. Eu quero ver essa carta aqui do canto. Que você já sabe que é um Lisandre. Aí você vai lá. Ele revela a carta. Se for um suporte ele vai ter que descartar. Se não for. Tipo. Volta pra mão do mundo por aí. Tipo. Papapá. Cara. Eu não consigo ver outra utilidade nessa carta fora isso. Obrigado que todo mundo fique flipando ali as cartas na mão. Embaralhando. Cara. Tipo. Se tiver um suporter. Se. E se. E se. E se. O que você vai fazer? Eu faço alguma coisa? Eu vou ganhar alguma coisa? Não. O oponente descarta o suporter. Sei lá. Meio duvidoso. Aí. Pior que a tradução tá certa né. Deve ser isso mesmo. Vamos lá. Só em Lua 3 teremos uma linha de Pikachu. Opa. Alolan Hayushu. Temos Alolan Hayushu pela frente? Não. Mais uma vez um Pokémon de canto. Com a sua versão de canto tá. Temos o Pikachu com um Miner 60 de vida. Básico. Com um Miner Jim Colonial. Tem o Web pra 10 de dano. Geralmente não era pra dar dano esse ataque. Mas tudo bem. Depois com o Miner Gele etica e o Mincolour. Ele dá o Thundershock pra 20 dano. Joga o Karo Coroce. Daí é caro o Pokémon ativo do oponente tá paralisado. Normal né. Até aí. Sempre. Meu coisa sempre. 110 de vida. Esse Hayushu. Já não busca com um level bom né. Como o nosso antigo amigo. Ele não tem o Cush Recu gratuito. Tem o Cush 1 de Recu. Ele tem a habilidade Evoshock. Quando você joga essa carta da sua mão pra evoluir o Pokémon do direito do seu turno. É o Pokémon ativo do oponente paralisado. Uou. Cara. Isso é bom viu. E assim como o Lycan Rock é bom. Eu joguei de Lycan Rock por exemplo no Deck Test. Eu achei sensacional esse negócio de você poder ficar calculando os seus suportes. E mesmo assim dar o Lisandre. Você tem Lisandre o tempo todo. Você vai lá faz 4 Rock e Rock ali ó. Depois você começa a comprar os Lycan Rock. Você pode dar quantos Lisandre você quiser. Fica infinito. Cara esse lance de evoluir e paralisar o oponente é meio broken viu. Prepara que eu acho que isso aí vai ver jogo. Duas energias elétricas e um incolor. Ele dá o Volt Tackle pra 130 de dano. E esse Pokémon causa 30 nele mesmo. Velho. É muito roubado. Tipo. É muito roubado. 3 energias dá 130 de dano. É um atacante ainda. Pode se chamar de atacante. É um atacante não X. Não GX. Ele bate a mesma quantidade que o Tapococo. Roubado viu. Um raio chuzinho aí. Merece. Merece aplauso. Bom. A gente tem aqui imagens das primeiras boxes aqui. Da Soylua 13 e tudo mais. E estão falando que lá no Japão. Algumas pessoas que comprarem a box de primeira edição. Que é quando você compra a box lacrada. E as primeiras edições da box. Vão ganhar uma carta promo do Lucario. Uma carta promo do Porygon Z. E aqui no ocidente. Tio Sam. O que vai acontecer com a gente? Bom. No ocidente até agora a gente ainda não sabe sobre isso. Pode ser que volte a fazer isso. Há muito tempo atrás. Se não me engano. A coleção FireRed Leaf Green. Posso estar errado. Se não me engano a coleção FireRed Leaf Green. Ela vinha com um Pikachu metálico dentro da box. Então todo mundo comprava a box lacrada. Abria. Tinha todos os boosters. E tinha uma carta sobrando lá. Pokémon TCG já teve isso. No Japão. Está acontecendo isso atualmente. Poderia voltar para nós aqui no ocidente. E claro. Se voltasse para nós. Eu acho que a Tia Copag ia começar a copiar aí o mais rápido possível. Com certeza. Tomara. Eu acho que é uma coisa válida. É um incentivo o pessoal a comprar a box lacrada. A gente tem aqui mais um treinador de Sua e Lua 3. O Kiyo. O Aui. O Aui. É um supporter. É. Você procura no seu deck por 4 energias de fogo. E coloca eles em um Pokémon seu. E depois embaralha o seu deck. E o seu turno acaba. Meu Deus. Isso é muito roubado. O problema dessa carta é a última frase dela. O seu turno termina. Se não fosse. Era uma carta meio Deus. Entendeu? Porque ele faz o contrário do Blacksmith. Que o Ferreiro fazia. Ele pega do deck. E liga em um Pokémon. Você não precisa descartar. Você não precisa fazer rolê. Preocupar com o Stard. Preocupar com o Trabol. Fazer a mão rodar. Para colocar as energias na pele de descarte. Não. Você simplesmente pega do deck. Coloque um Pokémon. Que Pokémon? Cara. Aquele que vai ganhar o jogo. Você vai pôr 4 energias nele. E velho. Manda para o abraço. Pode pôr um bicho super broken ali. Entendeu? O próprio Tortunator mesmo. Sei lá. O Charizard X. Que ainda está no formato. Você vai lá põe 4 energias nele. Muito bacana. No T1. T1. Que uau. E 4 energias Charizard. Passo. Próximo turno eu estou batendo o Combustion Blast todo turno. Estou tipo moendo. Sabe? É forte. Tipo. É forte. Mas tem esse rolê negativo aí. De terminar o turno no final. Mas eu acho que mesmo assim. Vai ser uma carta com grande potencial. Viu? Aguardem. Fora isso. Temos também imagens já oficiais das latinhas aí. Island Guardians Teams. Que é aquela que vem com o Tapu Koko e o Tapu Bulo. O Tapu Koko já lançou. É a mesma carta. Vai ser um reprint. Com a arte diferenciada. O Tapu Bulo também vai ser a mesma. Da coleção só em Lua 3. Só que com a arte diferenciada. No online a gente tem versões melhores do que essa. Que vocês estão vendo aí no vídeo. Com certeza com qualidade mais alta. Fora isso. Não é um lance muito de Pokémon TCG. Assim em si. Mas. A Pokémon está desenvolvendo um novo aplicativo para celulares. E aparentemente ele é de card game. Será que a gente vai ter um jogo como Pokémon Card Game. Que a gente tinha na época do Game Boy Color. Que no ocidente só lançou um. No Japão teve uma continuação dele. Inclusive é um jogo que eu vivo com vontade de jogar aqui no canal. Talvez. Não sei. Vai que alguém curte. A gente tem Pokémon GO. Que foi uma coisa que salvou muito a nossa franquia. Vocês pensam que não. Mas Pokémon é uma coisa fresca hoje em dia. Na boca de todo mundo. Por causa do Pokémon GO. A gente tem uma atual preocupação do Nintendo Switch. É um videogame caro. E aparentemente a Pokémon Company quer lançar os próximos jogos da franquia de Pokémon para o Nintendo Switch. Para, Tio Sam. Isso é muito bom. O videogame é bom. Tem um hardware bom. Vai ser com gráfico bom. Vai ser com uma qualidade massa. Tudo bem. Mas você já parou para pensar quantas pessoas a menos vão jogar Pokémon por conta disso? Porque o 3DS é extremamente popular. Então pode ser que a gente sofra muito com a franquia nos próximos anos. Se a gente tiver essa redução aí da facilidade das pessoas jogarem Pokémon. Esse aplicativo de celular é muito bem-vindo. Com certeza. Tipo, vai acabar atraindo mais pessoas. E ao mesmo tempo eles também anunciaram que eles estão produzindo um jogo de Zelda. É um reprint? Um remake? Algum negócio? Não. Não é um remake. É um jogo de Zelda. Um jogo de Zelda para celular novo. A Nintendo está acreditando que isso vai fazer com que pessoas conheçam a Nintendo. Conheçam as coisas da Nintendo. Se interesse. E quem quiser mais do que isso. Não quiser um jogo só para celular. Vai comprar um jogo de videogame. Eu acho que é uma ideia válida. Eu acho que vale a gente discutir sobre isso aqui. Coloquem nos comentários o que vocês acham sobre essa notícia. Eu acho que seria legal se tivesse um jogo com história. Que você vai jogando. Vai ganhando boosters. Vai fazendo um monte de coisa. Como na pegada do Pokémon TCG para celular. Não na pegada do jogo que a gente tem hoje. O online. Que é só as batalhas. Entendeu? Com uma historinha que você pode andar com o seu moleque e tudo mais. Entrar diariamente. Todo dia você entra. Ganha um booster. Entendeu? Essas coisas de jogo de celular. Você vai lá e paga um pouquinho para acelerar. Ou você joga todo dia. Tem que jogar incansavelmente para tentar ganhar alguma coisa. Eu acho que é válido. Eu acho que ajudaria sim a popularizar a franquia. Beleza? Bom galera. Espero que vocês tenham gostado desse Drops TCG. Estou de volta. A gente vai gravando aí. Espero muito que vocês estejam curtindo. Qual a coisa mais legal que vocês virem desse vídeo? Alguma carta muito roubada? Alguma notícia que vocês gostaram? Bom. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. Se você é novato aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever no canal. Tudo de bom para vocês. Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Bro, fiz os brothers para encerrar. Tamo junto galera. Até a próxima. Valeu demais. Uhul. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto